E olha, o SBT interior já mostrou aqui por diversas vezes, já mostramos, estão cansados de mostrar já, as condições de uma rodovia entre Potirendaba e Ibirá, na região de Rio Preto. O que acontece por lá, gente? Falta sinalização, o acostamento não existe, resultado, acidentes que são frequentes, né? Mesmo depois da reclamação de muitos motoristas, nada foi feito no local. As condições da rodovia Belpinho Maia são reclamações antigas dos usuários. O trecho de 16 quilômetros entre Potirendaba e Ibirá não tem acostamento, a sinalização quando existe está danificada e o asfalto, onde foi feito tapa-buraco recentemente, esfarela com facilidade. A responsabilidade da manutenção da pista é das duas prefeituras. Quem utiliza a rodovia diariamente reclama. É perigoso? Ah, mas lógico que é. O caminhão daqui é da Batista, você vê, mas estoura tudo na frente do caminhão, né? Está batendo muito, bate, bate, bate. É perigoso. A tapioa é péssima, já cortei um pneu assim para trás do carro, toquei o arcar com despesa, suspensão de estourar também já, e vai acontecendo assim. A gente trabalha muito nessa pista, mas deixaram ela, vamos ver, assim, de uma forma, assim, abandonada, né? No começo deste mês, uma pessoa morreu e três ficaram feridas depois de um grave acidente na rodovia. O acidente foi logo depois desta curva acentuada. O carro seguia de Ibirá a Portirindaba, quando o motorista perdeu o controle da direção e capotou. Uma das passageiras foi lançada para fora do carro e morreu na hora. Uma rodovia que já é conhecida pela quantidade de acidentes e mortes registradas. No dia 19 do mês passado, outro acidente grave. Uma pessoa morreu e outras três tiveram ferimentos. Quatro mulheres estavam em um carro que capotou e bateu em uma árvore. Em janeiro do ano passado, cinco pessoas estavam num veículo que invadiu a pista contrária e bateu de frente com o ônibus. Dois homens morreram no local e três foram socorridos. Condições precárias que colocam medo em quem passa por aqui. Falta acostamento, tem que melhorar alguma coisinha assim. Bastante cuidado. Principalmente com o animal, né? Não dá pra você ver nada. De repente você vem e não sai o animal na pista e você não consegue ver. Aconteceram muitos acidentes aí, então tem que tomar cuidado. Bastante. Bastante cuidado mesmo. Essa última imagem que nós mostramos aí, que o Marcos Augusto fez pra gente, mostra muito bem a falta de sinalização. Quem não conhece a rodovia, quem tá um pouco desatento, numa dessa, vê que não tem faixa no meio, acaba indo um pouquinho mais pro lado e pode se chocar com outra pessoa. Se já é ruim de dia, gente, imagine a noite como é que fica, né? É um medo danado, por isso tantos acidentes sendo registrados por lá. Tem que fazer alguma coisa. Não adianta ficar aí nessa moleza pra resolver o problema. Por quê? A rodovia tá ali, as pessoas tão passando por lá e os problemas acabam sendo empurrados com a barriga. A gente vai atrás de respostas e a Prefeitura de Potirendaba diz pra gente que o Departamento de Obras e Serviços realiza operação de tapa-buraco constantemente. Também faz a limpeza do acostamento da vicinal. Já a Prefeitura de Ibirá, que também deveria cuidar aí de um trecho da vicinal, não respondeu aos nossos questionamentos. O que eu quero aletar é o seguinte, gente. Uma coisa é fazer a operação tapa-buraco em avenida ou em rua da cidade, que a velocidade é 40 km por hora. Aí eles vêm e fazem aquela porqueira, né? Jogam um pouquinho de piche, passam a máquina por cima, primeira chuva que dá, aquilo sai tudo. Em rodovia, o serviço é diferente. Tem que fazer a raspagem do lugar, cortar, tirar realmente aquele asfalto que tá danificado e colocar um novo. Assim ele fica nivelado. Se não, não adianta nada. Coloca ali o piche por cima, fica tudo ondulado, não tem um buraco, mas tem quase uma lombada ali no caminho. Aí o problema também acaba se repetindo. Esse é um problema, não é o único problema da região. São várias estradas da região, estradas vicinais, que estão em situações como essa, né? Mas aqui que nós mostramos agora com a Carla Esquizato, tá ainda mais preocupante por conta justamente desses acidentes que têm acontecido bastante ali na vicinal que liga Ibirá a Potirendaba.